Aqui gente, então eu coloquei a cenoura, tá? Tá em fogo médio e aí eu vou ficar mexendo assim, tá? Mexe e deixa a cenoura cozinhar. Agora eu tampei e vou deixar cozinhar por mais ou menos uns 20 minutos, agora são 6 e 12 da tarde, vou deixar cozinhar por mais ou menos 20 minutos, mas eu vou ficar mexendo ocasionalmente, ou seja, daqui uns 5 minutos eu mexo de novo, depois eu mexo e mexo até dar os 20 minutos, tá? Deixar cozinhar assim. 6 e 17, 5 minutos passaram, eu vou dar uma mexida aqui. Dei uma baixada no fogo, que é melhor cozinhar com fogo baixo. Então, vou ficar abaixo. Vou deixar tampar. Deixar a cozinha por mais 5 minutos, vou voltar aqui e vou mexer de novo. 6 e 22, vamos abrir. Vamos abrir. Dar mais uma mexida. Parece que a cenoura já está cozida. Podia estar fazendo uma quantidade menor. Parece que a cenoura já está cozida. Vou dar uma experimentada. Tivei uma experimentada. E a cenoura já está cozida. O que eu vou fazer agora é colocar o leite. E o açúcar. Mexo tudo. Agora, para colocar o fogo, aumentar um pouquinho. 5, no caso, é médio. Vou mexer. Vou tampar. E deixar cozinhar agora. Deixar cozinhar por mais ou menos em 5 minutos. Depois, eu vou abrir e estampar. E deixar o leite secar. Se vocês gostarem dessa receita, eu estou planejando fazer mais receitas. Principalmente de coisas que não são brasileiras. Para postar no meu canal. E se vocês gostarem, dá um like. Curta o meu vídeo. Me segue lá na página. E vamos que vamos. Deixar cozinhar aqui 5 minutos. Depois, eu vou adicionar a castanha e a amêndoa. E aí, já vai estar prontinho. Já para a gente degustar. E outra coisa também que eu queria falar. É que pode também usar o leite condensado. Só que eu não estou usando. Porque eu quero fazer um pouquinho menos doce. E eu estou de dieta, né? Então, não quero o leite condensado. Mas também pode usar. Para ficar assim, mais cremosinho. Mais suculento. Esse aqui é consistente. Olha, pessoal. O leite vai secar. Essa receita é muito boa. Eu adoro. Esse negócio. Acho que você coloca castanha e amêndoa. Ela fica, então, de dar a água na boca. Eu vou deixar, então, cozinhar agora com a tampa aberta. Que delícia. E já, já, eu volto. Ok, gente. Então, mais ou menos 5 minutos se passaram. Vocês podem ver que o leite está secando um pouco. Estou começando a se desprender da panela. O que a gente vai fazer agora é adicionar a castanha. Tá? E a amêndoa. Essas coisas, sim, gente. Eu adiciono a gosto. Tá? Vocês podem ver também que eu não sou uma câmera muito boa, né? Mas, enfim, a intenção é boa. Tá? Adiciona também a gosto. Tem gente que gosta mais. Tem gente que gosta menos. Mas... Vou abaixar o fogo. Tá? Vou abaixar o fogo agora e deixar cozinhar. Mais 5 minutinhos. E já tá pronto. Vocês podem ver que o leite já secou completamente. E tá pronto. Tá prontinho. Essa receita é muito gostosa. É... O nome original dessa receita daqui é... O nome indiano. Que eu mal sei pronunciar. É... Kauá, Kauá, são... Alguma coisa assim. Não sei pronunciar, gente. Mas eu sei que é uma receita de... É... Cenoura. Com castanha e amêndoa. E é muito gostoso. Vale a pena vocês experimentarem. E... Se degustarem. Tá pronto. Qualquer coisa, mandem perguntas. Coloquem seus comentários. Curta o meu canal. Que mais receitas vão vir. Tchau, tchau, pessoal.